E aí galera, e aí galera, agora não vai embora hein, você vê quantas horas, 4 e meia, 4 e meia hein, 28 chapas, 4 e meia, 28 chapas hein, 28 chapas, aí chegou que 7 horas, 8, 9, 10, 11, aí parou meia hora ainda, 12, 13, 14, 15, 16, 9 horas, 9 horas galera, 28 chapas, dá um joinha pro Luiz aí que ele merece galera, dá um joinha pra ele aí, aí ó, 28 chapas, agora eu vou mostrar vocês ali hein, peraí, essa aqui é a última hein, 250 gramas, 4 por 0, isso é só uma bolsinha do negócio, ó, show de bola, aí foi esse, aqui ó, tem que separar aqui, isso aqui é 1, foi esse aqui em cima do vídeo, viradão? ó, isso aqui é 1 que foi 1.100 imprensão, 4,400, 2,200, mais 4,400, mais 700, mais 700, mais 800, mais 800, mais 800, mais 800, mais 800, mais 800, e aqui é lá? lá deu 2.000, mais 2.000, 10.900 imprensão, foi 1.000 frente, 1.000, é, mostra aí do outro lado também, esse aqui é 4 por 4, galera, não dá um joinha pro homem aí galera, bicolor, 9 horas de serviço, 1, 4 por 4, 2, 4 por 0, 3, 4 por 0, 4, 4 por 0, 5, 4 por 0, 6, 4 por 0, aí vira aqui e dá 7, né? Agora você quer pro imprensor ficar bravo? Oi, máquina boa demais, né Luiz? É uma beleza, essa é boa! A máquina é boa, Luiz? Essa é boa! Tem que ir em volta dela! Galera, a máquina ou o imprensor quer bom? Não, fala, deixa no comentário aí, esquerda não, eu já ouvi muito disso! Ó, máquina boa, hein? Que máquina boa, hein? É, máquina boa! Fizem com a pecinha aqui do lado pra ver não! Pera, ó! Chegamos 7 horas da manhã! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ih, o que que eu fiquei fazendo, hein, Luiz? Engarrado o celular! Não, tá fazendo um negócio aqui, ó! Mostrou pra vocês! Aí! É a Multilite do Marcate! Olha a Multilite do Marcate! Vou fazer um quadro, vou mandar um quadro pro Marcate! Vou mandar um quadro desse aqui pro Marcate, ó! Oi, ficou chique pra caralho, hein! Ó! Só que a Multilite é do Marcate, hein, galera! Felizmente a gente tem que usar o que é nosso! O Multilite é dele, não é minha! Tá aí! 10.900 de impressão! Os braços doendo? Não, pode falar a verdade! A porta doendo, né? Deixa eu te falar uma coisa, essa posição aqui é ruim, né, não? Tranquilo! Então, é isso que eu tô falando! Deixa eu apertar a chapa aqui da chapa! E você posta as costas aqui! Vou só aqui na frente, não! Não bate de semana que... Até 10 horas! Não aguento mais, não! Vai estar andando pelo! Agora? Agora que você tá na flor da idade, só? Galera, nós tá adiantando o serviço aqui, que eu e ele vai pra Dubai! Quinta-feira nós vamos pra Dubai! Nós vamos mandar fotos e vídeos pra vocês, pode ficar tranquilo! Mas essa posição que você fica aqui, ó! Isso aqui não é bom mesmo, não! Tá aí, galera! Curte, compartilhe! Deixa um joinha pro Luiz aí! E por enquanto, galera, não tem gente que compra caneca, não! Eu quero que o trem chegue barato pra vocês! Se eu comprar uma caneca, 10 real, e pagar mais 40 real de frete, e pagar mais 5 real pra plotar, vai sair por 20 contos! Vou pôr no Shopee... Uma caneca aqui não vai chegar a menos de 30 contos pra você, não! Aí não compensa você comprar, não! Aí! Eles estão falando a mim colocar a Multilite no copo aqui, galera! Mas eu não posso colocar a Multilite aqui, só! A Multilite é do Marcate! Só que você mistura dinheiro com amizade, tem trapaz, sabe? Apesar que o Marcate já autorizou, falou que pode... Marcate é bacana, bacalai! Ele falou que pode! Não pode, não tem importância! Mas é complicado, galera! Isso é complicado, entendeu? O dinheiro é desgraça do ser humano, infelizmente! Pra falar a verdade! Então vai ter que ser com o focinho do Maisena aí, ó! Aí! Uma Multilite! Olha que lá ficou massa, ó! Olha lá! Eu vou mandar esse quadro aí pra ele, ó! Vai que chique! Vai que chique! Reduziu! É, eu reduzi... Se fosse a Multilite, a caneca valia mais? Valia! Então com a minha cara aqui, a caneca vale quanto? Com a cara aí é uns 15 pontos mesmo! E com a Multilite? Multilite eu tinha para de pagar 9,99! Não! Não, 49,99! Não, 99,99! Sem pontos! Vai, creda aí! É não, hein! É, não! Hein, galera? Tô só esperando o em Belorzonte, que eu vou aproveitar a frete! Porque se eu pagar um frete de 40 reais pra vir 12 copos... Não compensa não, viu? Esse copo não pode chegar pra vocês mais de 20, 25 pontos não, então... Aguenta a mão aí, que daqui a pouco eu tô liberando os copos! Beleza? E a Multilite do Marcate, infelizmente, não pode entrar não! Mas vamos mandar esse quadro aí pra ele, vamos ver o que ele fala! Nossa, ficou massa demais que tem aqui, Luiz! Ficou massa demais, cara! Valeu, turma! Cuide, compartilha, segue nós! Deixa um joinha pro Luiz aí, galera! Olha lá! Vai pra Dubai, ó!